Reflexão sobre os mistérios gozosos. Primeiro mistério, a anunciação. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria, entrando, o anjo disse-lhe, a ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Anjos são mensageiros de Deus e não desperdiçam palavras. São Gabriel utilizou a palavra graça duas vezes ao se referir à Virgem Maria. Essa redundância enfatizou sua mensagem, mas deixou transparecer detalhes sobre o amor entre Deus e Maria. Graça vem do latim gratos, que significa agradável, amável. E do grego charis, que possui vários sentidos, como perdão, misericórdia, regeneração, arrependimento, mas principalmente o amor incondicional. Maria sentiu um amor tão intenso por Deus que chamou a atenção dele no céu. Ela é um ser humano como qualquer outro, mas conseguiu ultrapassar o abismo intransponível de Adão e Eva através de seu amor incondicional. Ela amou a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, de todo o seu coração. E eu, como é o meu amor por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na saudação, São Gabriel atribuiu um adjetivo a Maria. Cheia de graça. Ele não a chamou pelo nome, mas pela forma como Deus a reconhecia. Quando olhava do céu, Deus viu uma pessoa que vivia completamente mergulhada na sua graça, que o amava verdadeiramente. Se Deus enviasse um anjo para falar comigo agora, como ele se dirigiria a mim? Ele utilizaria algum adjetivo no lugar do meu nome? Qual? Que sentimentos eu provavelmente desperto no coração de Deus? Por que penso assim? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ele disse também, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, quer dizer, Deus retribuiu a Maria o mesmo amor incondicional que recebeu dela. Ele viu além da aparência, viu o coração daquela mulher humilde e amorosa. Deus vê além das aparências, ele vê o coração, e compreende as nossas virtudes e fraquezas. Qual é a ferida que sangra na minha alma nesse momento, e que eu gostaria que Deus curasse definitivamente para que eu pudesse me abandonar no seu amor? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não temas, ele disse. A expressão no rosto de Maria certamente deixou transparecer as dúvidas que invadiram seu coração diante a aparição repentina. Mas ela foi consolada e se deixou consolar pelo anjo, assim como Jesus no Horto das Oliveiras. O medo paralisa, neutraliza, anula as atitudes, as palavras e os sonhos. Ele escraviza. Deus nos quer livres, confiantes, determinados, empreendedores. Eu estou paralisado pelo medo. Sou seu escravo. Como Deus pode mudar isso em mim hoje? Perturbou-se ela com estas palavras. O imprevisível sempre traz um desconforto, e com Maria não foi diferente. Uma aparição angelical seguida da frase, o Senhor é contigo, é algo inesperado e incompreensível. E comigo? Estou preparado para ouvir a verdade ou gosto de me atirar as fábulas? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A virgindade é o símbolo da pureza. A pureza de Maria era completa, pois o próprio anjo referiu-se a ela como cheia de graça. Maria era pura de corpo, de alma e de espírito e Deus, que conhece os corações, sabia disso. A pureza de Maria a tornava livre dos valores e dos conceitos do mundo. Tão livre, que ela pôde entregar-se completamente a Deus. E quanto a mim? Sou livre de pré-concepções, críticas, julgamentos e opiniões ou sou escravo do que os outros pensam de mim? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor é contigo. O que significa o Senhor é contigo? Maria teve a mesma dúvida. Por que dizer que aquele que se denomina, eu sou, é algo com alguém? Ora, Deus é amor, essa é sua essência. Maria e eles são. Isso faz com que ela se torne um ícone da graça e do amor de Deus. Tornar-se um só com Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a vocação e a finalidade da essência cristã. Ao longo da minha vida, o que tem me impedido de ser um com Deus? Como posso mudar isso a partir de agora? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em contraste graça, ao mesmo tempo em que a graça de Deus é uma bênção, é também uma grande responsabilidade. Não podemos nos dar ao luxo de viver no pecado e perder a graça que nos conduz a Deus. A graça de Maria espalhou-se por todo o mundo, por todas as gerações humanas. Ela nos reconciliou com Deus e nos reconduziu ao paraíso perdido por Adão e Eva. Quanto a mim, o que estou fazendo com a graça que recebi? O que aconteceria se eu morresse hoje? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Enviado a uma virgem. Deus é discreto. Quando há diálogo entre ele e a pessoa, não há necessidade de fenômenos naturais como raios, trovões ou mesmo de testemunhas. Em segredo e solidão, Maria recebeu a mensagem e acolheu a graça. É muito comum que esperemos sinais e prodígios quando buscamos a Deus. Mas ele fala no silêncio e na solidão do coração. Nos últimos tempos, eu tenho conseguido ouvir a voz de Deus em meu interior. Tenho procurado por ele em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Desposada com um homem que se chamava José, Maria era comprometida com José, homem que a Bíblia chama de justo. Ela tinha maturidade e responsabilidades suficientes para tomar uma decisão. Em uma fração de segundo, comprometeu-se com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Maria não teve receio em optar por Deus. Ela amava José, mas não hesitou em dizer sim a Deus, mesmo correndo o risco da rejeição e da morte por apedrejamento. A opinião dos outros não importava ela. Só Deus lhe bastava. E quanto a mim? Tenho vergonha de Deus quando estou em um determinado círculo de amigos. Preocupo-me mais em satisfazer os outros do que me preservar para Deus? Terminamos aqui a reflexão sobre o mistério da anunciação à Santíssima Virgem Maria. Esperamos que você tenha se identificado com o conteúdo e que ele tenha sido útil para conduzi-lo a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.